Oi minha galera, tudo bem? Hoje eu vou trazer pra vocês, gente, a atualização do meu emagrecimento Quem acompanha no Instagram, no Snapchat, tem acompanhado toda a mudança do meu corpo que eu tenho feito em um mês de CrossFit e dois meses de Nutri Então, eu queria trazer esse vídeo porque surgiram muitas dúvidas, muitas perguntas, muitos elogios Obrigada! Amo vocês! E eu tô muito feliz com o meu corpo, digamos assim, novo, com o meu shape definidinho Ainda não tô, tipo, no meu peso ideal Já me sinto à vontade, posso dar fotos de biquíni, usar biquinis menores Ao usar todos os tipos de roupa, eu tô mais à vontade comigo mesma Primeira coisa, eu queria falar que eu não sou nutricionista, não sou personal trainer, não sou crossfitter Há muito tempo, eu faço um mês só de CrossFit Eu tô apaixonada pelo Cross, mas também eu não sou uma pessoa que mais conhece, assim, sobre Mas eu tenho que falar que o CrossFit ajudou muito Por quê? Porque se você não se alimenta bem, como é um exercício de intensidade, você chega lá muito cansada Porque comida, gente, cansa, acredite, comida cansa Quando você come direitinho o pau, você tá com uma energia super... Uou! Você chega lá querendo destruir o mundo Mas se você tá se alimentando errado, você sente na hora que ele manda você dar uma volta no quarteirão Sente mesmo, gente, é um absurdo A alimentação e o Cross, elas têm andado, assim, lado a lado Eu faço acompanhamento nutricional com a Soraya Nunes Minha nutri maravilhosa, você não tem noção Ela é muito boa e ela fez uma dieta pra adaptar a minha vida, por exemplo Muitas coisas da dieta eu posso levar na bolsa, eu posso levar em marmita Eu posso subir e descer com elas, o que facilita bastante E ela também botou várias opções Gente, meu plano alimentar é imenso, acho que tem mais de 10 páginas Porque é opção de café da manhã, almoço, jantar, lanches e substituições É muito legal Como é que eu tenho adaptado isso pro dia a dia? Quem é blogueira sabe que nós, blogueiras, temos uma rotina meio louca A gente vira, a gente volta, a gente tá aqui e depois não sabe como é que vai estar O que eu tô fazendo? Eu tô mantendo o que eu falei naquele vídeo Que eu ainda tava de cabelo preto, gente, ó Muito tempo de emagrecimento sobre escolhas inteligentes Então, se você vai numa pizzaria, poxa, você vai numa pizzaria Você quer comer pizza, você quer comer pizza O que é que você vai fazer? Não vai pegar uma pizza de 19, 20, 38 queijos Você pega uma de marguerita, uma pizza mais leve, uma pizza mais light Eu vou confessar que eu tenho jacado uma vez ou outra Gente, é muito difícil pra mim Porque eu sou, eu tenho a mente já de pessoas que gostam de comer fritura, doce, esse tipo de coisa Fritura nem tanto, mas doce, aqui é uma formiga Eu tenho uma refeição livre, entrada, prato principal e sobremesa Por semana, o que é que eu faço? Eu faço um dia livre, desculpa, Nutri Mas foi a forma que eu consegui não jacar tanto durante a semana É tendo, tipo, final de semana, o sábado todo eu como o que eu quiser Aí no domingo eu já volto e como direitinho Porque se não, durante a semana eu fico aqui, ó, com a língua nervosa querendo comer doce Outra coisa que tem ajudado muito, muito mesmo é banana Ou frutinha doce Tô com vontade de comer doce, espero dar a hora do lanche da tarde Com uma bananinha aí, ó, tudo suave Outra coisa, gente, que tem ajudado muito é realmente o crossfit Porque é uma atividade que te incentiva a quebrar todos os seus recordes A ser bem melhor, cada dia mais você evoluir Você fazer os movimentos da forma correta Você correr e você se dar por inteiro Então, se você tem uma atividade física, não precisa ser o crossfit Pode ser qualquer coisa Eu faço na aldeia, pra quem sempre pergunta, na aldeia crossfit E, gente, sério, se você tem uma atividade física Ela vai te incentivar a você comer melhor E se você come melhor e também quer ver mais resultados É bom fazer uma atividade física Então a coisa liga a outra E era isso que eu queria falar Falar um pouquinho mais sobre emagrecimento e tudo mais Eu perdi 4kg, mas, gente, a balança não diz muito Porque eu ganhei muita massa magra Que ocupa muito menos espaço do que gordura E pesa mais do que gordura Eu ganhei muita massa magra Eu tô me sentindo muito melhor com o meu corpo E, assim, os resultados foram incríveis, gente E só um mês de crossfit e dois meses de nutro Imagine se eu fizesse isso pra vida toda Então fica aí o recado Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixa o joinha pra mim, gente Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E se vocês querem que eu mostre uma refeição de um dia Aquele vídeo, de o que eu como em um dia Deixa aqui nos comentários que eu gravo pra vocês, tá bom? Um beijo e até os próximos vlogs, vídeos e tudo mais Tchau, tchau!